Pernambuco vai mais longe. De uma mobilidade melhor, de uma infraestrutura melhor, certo? Que está muito carente de nosso estado, da parte de saúde também, muita carência, segurança nem se fala, a gente praticamente não tem mais segurança na cidade. Então isso aí vai ser muito importante que nós elegemos o Armando Monteiro e o João Paulo para que a cidade caminhe melhor, com mais oportunidades para as pessoas e mais organização.